Oferta de amor. Amém? Oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pai, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar. Como oferta viva em Teu altar. Pois, para Te adorar, foi o que eu nasci. Pai, cumpra em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais. Estar ao Teu lado, Senhor. Pai, cumpra em mim o Teu querer. Faça o que está em Teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais. Estar ao Teu lado. Estar ao Teu lado. Estar ao Teu lado, Senhor.